Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nossa aula sobre, ainda trabalhando por sender, proporcionalidade, ok? Primeiramente, nas primeiras aulas, a gente definiu o que são proporções, grandezas proporcionais e não proporcionais. Depois das proporcionais, a gente definiu o que são grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, diretamente proporcionais. Eu monto duas razões e elas dão o mesmo resultado se eu fizer a divisão. Inversamente proporcionais, se eu multiplicar as duas de cima e de baixo, dá o mesmo resultado. Agora, a gente vai aprender porcentagem como grandeza proporcional. Sim, pessoal, toda porcentagem são grandezas proporcionais. E o melhor de tudo isso é que elas são grandezas diretamente proporcionais. Sempre, ok? Se eu quero determinar porcentagem, tem um tanto. Qual que é a porcentagem disso? Sempre vai ser diretamente proporcionais. A boa notícia é que podemos usar o nosso procedimento da última aula para determinar qual que é a porcentagem. Como que a gente fazia antes? A gente fazia testes, por exemplo, 30% de 100. Ah, eu sei que 10% é 10. Então, 30% vai ser 3 vezes 10. Tinha que ficar quebrando a porcentagem em pedacinhos para determinar nosso objetivo final. Agora, a gente acha o nosso resultado direto, ok? Então, já vamos direto para o nosso primeiro problema. Desde a quinta série, vocês têm as novidas situações e problemas com porcentagem, utilizando frações equivalentes ou cálculo mental. Esse tipo de problema pode ser resolvido também por meio de regra de 3 que nós aprendemos na última aula. Já que a porcentagem é uma razão. Vamos para esse exemplo. Foi realizada uma pesquisa em uma cidade para saber quantas residências tinham animais de estimação. Somente 1.224 das residências consultadas não tinham algum animal. Isso aí representava 17%. Quantas residências participaram da pesquisa? Vamos entender o problema agora, gente. Eu tenho a porcentagem e eu tenho o número de residências. Ele disse que 1.224 casas ou residências representa 17%. Aí ele pergunta, qual o total de residências entrevistadas? Se eu quero o total, eu quero descobrir 100%. Daí, como eu não sei quantas são, a gente pode usar qualquer letra para representar um valor desconhecido. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer é identificar que tipo de proporcionalidade é essa. O professor já passou a colinha para vocês que ela é diretamente proporcional. Vou montar a tabelinha aqui para vocês também. Então, eu tenho 17 sobre 1.224. Vou até fazer um valorzinho a mais. 100x. Ok. Se eu tivesse 34%, que é 2 vezes 17, quanto que eu teria de casas entrevistadas aqui? Posso multiplicar por 2 também. Ok. Se eu divido aqui em cima e embaixo, eu vou chegar sempre no mesmo valor. Espero que vocês estejam com a calculadora aí, porque a gente vai precisar. Aqui daria a mesma coisa. Portanto, eu tenho aqui grandezas diretamente proporcionais. Como que eu resolvo grandezas diretamente proporcionais? Montando uma proporção. O que é proporção? Proporção. A definição matemática é igualdade entre duas razões. O que é uma razão? Razão é uma fração entre duas grandezas. Ok? Bom. Gente, agora um passo importantinho para vocês aqui. Na última aula, eu falei que a gente ah, vamos multiplicar aqui, vamos dividir aqui e tal. Certo. Esse é o caminho matematicamente correto. E é o que explica a gente poder fazer o nosso procedimento prático. O que é o procedimento prático? Eu vou multiplicar. A gente fala multiplicar em cruz. Ops. Multiplicar em cruz. Eu multiplico numerador de uma fração com o denominador da outra. Denominador de uma fração com o denominador da outra. Ok? Então, 17 vezes x 17x. Assim fica até mais fácil para vocês entenderem. 1224 vezes 100 basta vocês aprenderem isso na quarta série é só acrescentar zero. Ok? E agora? Simples. esse 17 que está multiplicando x a gente vai dividir toda a fração por 17. Só que o que vai acontecer quando a gente dividir tudo por 17? Esse 17 aqui ele vai sumir. Então, eu posso colocar apenas assim, ó, x igual 122.400 sobre 17. Ou seja, é como se esse 17 tivesse saído aqui, ó, está multiplicando, operação inversa, divisão, ele foi dividir a outra, o outro número lá da frente. Então, com a calculadora em mãos, resolvam isso. O professor não fez com antecedência. Bom, quando a gente faz essa divisão aqui, chegamos no resultado, uma professora cabisuda, hein, gente? 7.200. Ok? 7.200. Portanto, nessa situação, problema, o total de casas que foram em casas e residências, pode ser apartamento também, entrevistados foram 7.200 residências. Faz de conta que está escrito residências aqui, tá? Bom, é difícil isso aqui, gente? Observem que proporcionalidade, montar uma proporção bonitinho, é só fazer conta. No caso da porcentagem, a gente já sabe que geralmente vai ser diretamente proporcionais. Então, basta eu fazer a regra de 3 com uma proporção, ok? Vamos para o segundo exemplo. Segundo exemplo é difícil, hein, gente? E vocês vão ter que pensar. Eu vou até deixar aqui para vocês lerem. Está aí nossa resolução. Deixar aqui para vocês lerem um pouquinho. enquanto eu apago aqui, ó. Um reservatório contendo 120 litros de água, ele tinha um índice de salinidade 12%. O que é salinidade? É o tanto de sal que tem na água, ok? Vocês devem ter aprendido com o professor de ciências ou com a professora. em razão da evaporação de água, esse índice subiu para 15%. Determine em litros a quantidade de água evaporada. E aí, pessoal, como é que a gente faz isso aqui? Hum, isso aqui ficou complicado, hein? bom, pessoal, nessa situação nós resolveremos duas proporções. Primeiro, a gente tem que saber quanto D do que tinha lá de água era sal. para isso a gente tem que determinar quanto que é 12%. Olha que fácil que vai ficar, gente. Agora que a gente sabe que porcentagens são grandezas diretamente proporcionais, a gente pode montar a proporção direta. Como? Eu sei que o reservatório tinha um total de 120 litros. Esse 120 litros representa como ele é o total de litros 100%. E eu quero descobrir quanto é 12% em litros. Sempre monta assim, ó. É porcentagem com porcentagem a outra grandeza com a outra grandeza. Fizemos isso a gente pode montar a nossa proporção, ok? Olha que bonitinho. Do jeitinho que está aqui, a gente copiou aqui, só colocando frações igual. Bom, retomando o que nós falamos no item anterior, a gente pode multiplicar em cruz por ser uma proporção, se há uma proporção, pode fazer isso, fica 100x, x vezes 100, 100x. 120 vezes 12 vai dar 144 mais um zero. 1440, ok? Certo. Agora, é 12% ou 12,1? 12%. Agora, esse 100, lembra que a gente fez a última aula, está multiplicando, faz a operação inversa, 1440 dividido por 100. isso aqui, eu já sei que vai dar 14,4 litros. Isso daqui era o que tinha de sal no reservatório. O que que aconteceu? Evaporou a água, como vocês sabem, o sal não evapora, o que evapora é a água, portanto, o que tinha de sal continuou de sal. Daí, o exercício me disse que depois de evaporar a água, esse total de sal aqui, que representava 12% do que tinha de reservatório, passou a representar 15%. Certo. a gente vai ter que descobrir quanto que é o nosso 100% agora. Quanto de água sobrou no reservatório? Nosso x. Mesmo procedimento. Vou dar uma acelerada aqui por causa do tempo, ok? Então, eu vou ter 15x, opa, deixa eu fazer bonitinho, 14,4 por x igual 15 sobre 100, ok? Bom, gente, vou dar uma acelerada aqui, mas vamos que vamos. Multiplicando em cruz, temos 15x igual 1440. esse 15x vai passar dividindo, é o que a gente tá acostumado a falar, opa, serviço de preguiçoso nunca dá certo. Dividindo 1440 por 15 temos 96 litros. Ou seja, o nosso reservatório tinha 120 litros, depois de evaporar um pouquinho de água, ele ficou com 96 litros. Vamos voltar pro problema. O que que ele perguntou? Determine em litros a quantidade de água evaporada. É o resultado que nós temos aqui? Não. O que nós temos aqui, ó, é o quanto de água tinha no reservatório depois de evaporar. Como que eu descubro o quanto que evaporou? Simples. eu pego o tanto que tinha antes e eu subtraio quanto que eu tenho agora. 6 menos 6, zero. Vai dar 3. Então, evaporou 30 litros. Oi? Eita, 120. Desculpa, é 120, gente. Tá, então vamos corrigir essa subtração aqui. Vou ter que pegar um emprestado, vai ficar um aqui. 6 para 10, 4, 9 para 11, 12. Evaporou 24 litros de água. Bom, gente, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Porcentagem é uma proporção, sempre. observem que a gente não precisou ficar quebrando a cabeça com cálculo mental, a gente não precisou ficar desmanchando a porcentagem aqui em pedacinho menor para achar o que a gente conhece. A gente já tinha aqui as porcentagens e a gente já foi direto para o resultado. Ok? Então, gente, esse é o procedimento prático que a gente usa para fazer porcentagem e qualquer outro tipo de proporção numa regra de três. Bom, espero que vocês tenham entendido, gente. Qualquer dúvida contra o instrutor lá, vocês podem me incomodar também, tá? Qualquer horário. O importante é que vocês entendam, que vocês aprendam, porque isso aqui é o que vai acompanhar vocês por resto da vida. Ok? Até a nossa próxima aula, gente.